Notícias da Assembleia A empresa localizada às margens de rodovias em Minas Gerais e que oferecer pontos de apoio e de descanso adequados aos caminhoneiros vai ser reconhecida pelo Estado. A medida está prevista na lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Executivo, que cria o selo amigo do motorista. Em Minas Gerais, é lei. A Lei 24.980 de 2024 tem como base proposta de autoria da deputada Maria Clara Marra, do PSDB. Segundo o texto, para receber o selo amigo do motorista, a empresa deverá oferecer aos caminhoneiros áreas de descanso com infraestrutura adequada, incluindo banheiros, chuveiros e espaço para alimentação. O estacionamento deverá ser seguro e acessível para caminhões, respeitando as regulamentações de trânsito. Também devem ser disponibilizadas áreas de manutenção básica para os veículos, incluindo troca de óleo e calibração de pneus, informações sobre serviços de assistência médica, mecânica e de segurança nas proximidades e sinalização adequada para orientar os caminhoneiros. A forma e os critérios de concessão do selo amigo do motorista são estabelecidos em regulamento pelo Executivo. O selo tem validade de dois anos e pode ser renovado por igual período, desde que atendidos no ato da renovação todos os requisitos previstos na lei. A empresa que receber o selo amigo do motorista poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. O texto da Lei nº 24.980, de 2024, pode ser consultado no portal almg.gov.br. da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.